Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Tentitec, Rodrigo Vaz falando. Pessoal, temos essa entrega que eu acabei de receber aqui, hoje é dia 28 de dezembro. Agora são, vocês podem ver aqui, 10 para as 11 da manhã. Acabei de receber, tá? Dia 28 de dezembro. Vocês podem ver aqui no pacote, a data do envio foi 27 de dezembro. O que temos aqui dentro, gente? Como vocês sabem, eu estou redirecionando alguns aparelhos para o Brasil. E aqui é um All Mate 20 Pro. O que aconteceu com esse aparelho? Foi um dos primeiros que eu mandei para o Brasil. Foi para o meu amigo Paulo, vou até citar o nome dele aqui, não tem problema nenhum. Ele fez a compra comigo, eu mandei o aparelho para ele. Ele usou o aparelho durante alguns dias e como vocês sabem, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver. Alguns de vocês já sabem, já vieram até comentar comigo. Esse aparelho, ele apresentou um problema com esse primeiro lote de telas, que ele utilizava uma tela da LG. Ok. Ele começou a utilizar o aparelho e começou a reparar que as bordas do aparelho estavam ficando verdes, esverdiçadas, né? Eu falei para ele, Paulo, manda para mim o aparelho, que eu recebendo aqui eu providencio o reparo. Eu não sei nem onde é que tem uma assistência da Huawei aqui perto de mim, da minha cidade, porque é uma cidade, um ovo pequenininho. Mas eu dou um jeito, não tem problema, eu faço para você, é um compromisso meu, tudo bem. Ele mandou para mim o aparelho, gente. Pagou a despesa toda, mandou para mim o aparelho. Eu recebi o aparelho aqui, chegou para mim no dia 21. 21? É, foi 21. Mesmo dia que eu solicitei pelo site da Huawei online a reparação do aparelho. Você insere seus dados ali, os dados do aparelho, o e-mail, aquela coisa toda, e eles recolhem o aparelho na sua casa. Na hora que eu digitei tudo lá, apareceu lá, seu aparelho será recolhido no dia 24 de dezembro. Ok. Gente, dito e feito, no dia 24 eu solicitei dia 21. Dia 24, três dias depois, o cara estava aqui tocando na minha casa da transportadora, tocou o interfone aqui e subiu para pegar o aparelho. Quando ele levou o aparelho, eu até estranhei, porque ele não me dá um papel, ele não me pediu para assinar nada, ele não conferiu o que estava dentro da caixa, eu não embalei, eu só entreguei a caixa na mão dele, e ele pegou ok, tudo certo, é só isso. Levou o aparelho, e eu falei, pô, mas e agora? O que vai ser? Como é que vai ser isso? Eu não sei. Fiquei consultando pelo site da Huawei, e depois que ele recolheu, dia 24, ele falou assim, seu aparelho foi recolhido, iremos verificar e entraremos em contato em breve, beleza. Gente, quando foi hoje, a papo de 15 minutos atrás, tocou o meu interfone e tenho entrega para o Sr. Rodrigo. Eu falei, ué, eu não estou esperando nada agora, abri, era o cara da transportadora com esse pacote aqui. Então ele foi enviado dia 27, gente, eu entreguei dia 24, que era véspera de Natal, teve o Natal, né, 24, 25, que é dia morto, dia 27 foi enviado. Eu não sei nem onde é a assistência da Huawei, eu não sei onde fica, como é que faz ou como é que não faz, enfim. Por que que eu estou mostrando isso para vocês? Para vocês terem uma ideia, vocês terem uma noção do quanto o nosso país, o nosso serviço prestado aí tem que evoluir, cara. Gente, como eu disse, eu não assinei nenhum papel, eu não fiz nada, o cara não conferiu o que estava aqui dentro. Se eu tivesse mandado a caixa vazia, eu tivesse mandado um outro aparelho, enfim, eu mandei tudo, a caixa completa, mas, entendeu, gente, no Brasil isso funcionaria, a gente tem cultura para isso, a gente tem, sabe, maturidade para isso, eu não sei, eu não sei. E é por isso que grandes empresas como a Huawei, como outras, né, já tentaram se aventurar no Brasil e não deu muito certo, acabaram desistindo. Então, bom, está aqui o pacote, eu vou abrir para vocês, eu não sei se foi trocado por um novo ou se foi reparado. Quando eu recebi agora, entrei no site, deu lá que a reparação foi concluída e o seu produto está em trânsito para a sua casa, beleza. Só que assim, gente, cá entre nós, sinceramente, eles pegaram dia 24, 25 foi feriado, eles tiveram dia 26, e para mandar para mim dia 27, um dia, eu tenho quase certeza, absoluta, né, quase, que isso não foi reparado, ele foi trocado por um novo. Vamos abrir agora aqui e vamos conferir juntos. E no site não informa isso, se foi reparado, quer dizer, diz que foi reparado, né, foi reparado a minha ordem de serviço. Agora eu não sei se mandaram um novo, a gente vai conferir agora aqui. E foi o mesmo cara, a mesma transportadora que trouxe para mim aqui, tá? Você que quer redirecionar algum aparelho comigo, eu vou deixar o link aqui embaixo na planilha com alguns valores atualizados e condições, tudo direitinho ali, tá? Então, você querendo, faz contato comigo, vou deixar meu WhatsApp também e a gente desenrola isso. Bom, aqui tá a nota, vamos ver o que foi feito. Aqui, gente, ele coloca, ó, dados técnicos, né? Ó, falha na função tela, incluindo todas as falhas de tela, tais como tela na cor negra, né, no preto, tela azul, defeito na linha LCD, brilhante, linha escura, linha colorida, beleza. Ações realizadas aqui, ó, diagnóstico e substituição do terminal. Ou seja, foi trocado, foi trocado. A caixinha é a mesma do aparelho, eles trocaram o aparelho e mandaram dentro da mesma caixa. E você vê que é um aparelho novo, realmente, porque ele está, tô cobrindo aqui o e-mail, ele está com o lacre, né? O lacrezinho dele, então, trocaram o aparelho, trocaram o aparelho e mandaram um novo. Com um dia de reparo, eu tinha certeza que eles iriam mandar um novo. E está aqui o aparelho, vamos ligar ele. A caixinha, do jeito que eu mandei, está aqui, ó, é a mesma caixinha, carregador, cabo e fone e adaptador. É o mesmo cabo, o mesmo fone, tudo direitinho. Os manuais, tudo aqui certinho. E acabou, está aqui, ó, smartphone. Essa interferência que está dando é da minha luz de fundo ali, que é de LED. Ela fica dando essa interferência na tela. Mas está aí, ó, não tem nada verde na tela. Aparelho trocado, colocaram um novo. Com certeza com esse lote de tela de outro fabricante, que tem sido reparado dessa forma. E está aí o aparelho novo, então, não é para esfregar isso na cara de ninguém, gente. Eu sou brasileiro e, cara, ninguém mais do que eu quer que as coisas deem certo aí, gente. Eu torço muito, cara, eu torço muito. Mas eu acho que falta muita maturidade, falta muita cultura, falta muito discernimento das pessoas, honestidade. É uma série de coisas, isso é cultural, que tem que mudar, tem que melhorar no nosso país. Parte dos políticos, parte do povo, da sociedade, da população. Tem que partir de todo mundo e é muita coisa. É muita coisa que está errada aí. Então, está aí, gente, ó, aparelho novo, trocado aqui, 0800. Eu não paguei o custo de envio, não paguei retirada, não paguei de volta, não paguei nada. Só inseri o e-mail e meus dados ali e acabou. Problema resolvido, aparelho novo na mão, está certo? Foi isso, então, galera. Muito obrigado aí, mais um vídeo. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!